Estou aguardando o MC que vai chamar o Maneirinho para o X1, até agora não apareceu. Vamos ver, vamos embora, se o homem... Tem bagulho de luta lá, né? É, não, vai ser no futebol. Não, esquece bagulho de luta, não. Eu gosto assim, quando duvida de mim. Quem quiser perder dinheiro, aposta nele aqui. O Maneirinho é um cara que é muito gente boa, no palco é monstro, eu já fui no show dele lá no Palace Hall. Mas no futebol só corre reto, não tem recurso, não faz 10 embaixadinhas. Melhor MC disparado de todos os rap, funk, bota sertanejo também, foda-se. Junta todo mundo, Maneirinho, 0-1, não tem pra ninguém. Não, MC, óbvio, um excelente mesmo. Futebol, futebol, pô. Duvida, vem no X1. Estou preparado, ah, quero 3 meses pra treinar, correr, andar de cavalo, fica à vontade. Qualquer data que quiser, estou preparado, vem qualquer um, pô, vambora. Primeiro você tem que, ó, pra você me desafiar no X1, você tem que ter pelo menos dois títulos no seu racha. Eu tenho, você não tem. Um. Eu já tenho um, você tem um, outro você ganhou como, pô, bagulho de técnico. Do nada ele virou técnico, chegou em casa, estava com o troféu. Já viu isso pelado, alguém ganha como técnico? Major RD. O nome é racha do Maneirinho. Racha do Maneirinho, quem tem dois títulos aqui? Um, tio. A lenda. Eu comecei a cantar depois de velho. Mas futebol eu jogo desde pequeno, e a era Major RD começou esses dias. Vai ter que me aturar um tempão. Nunca, nunca, tirou um cabo do Sport TV nos canteiros, pra bater os canteiros. Vai ele tirar cabo quieto.